A Assembleia Legislativa realiza na próxima quinta-feira, dia 13 de maio, uma audiência pública. Na pauta do encontro, que começa às 5 horas da tarde, a inclusão de professores como grupo prioritário de vacinação para garantir um retorno seguro às aulas. De acordo com a proponente da audiência, a deputada Luciane Carminati, que preside a Comissão de Educação, os professores estão no quarto grupo do Plano Nacional de Imunização e, em Santa Catarina, sem data para receber a primeira dose. Além disso, o plano não inclui trabalhadores das escolas. Tramita na Assembleia Legislativa projeto de lei que trata da garantia de vacinação aos trabalhadores da educação como critério para retorno às aulas. Devem participar da audiência as secretarias de Educação e Saúde, a FECAM e sindicatos e federações que representam os trabalhadores do setor.